Olha, vamos falar de uma outra notícia de grande repercussão aqui em São José do Rio Preto. Na região e em todo o país, dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje pela manhã pela Polícia Federal em São José do Rio Preto durante a Operação Midas. O objetivo da ação é combater o comércio ilegal de ouro. Veja a reportagem. O objetivo da Operação Midas é recuperar o dinheiro movimentado por uma organização criminosa especializada na extração e venda ilegal de ouro na cidade de Natividade, no estado do Tocantins. Em Rio Preto, agentes da Polícia Federal estiveram em um edifício comercial na região sul da cidade, de onde saíram com alguns objetos apreendidos. O material foi levado para a sede da Polícia Federal. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal do Tocantins, de onde a operação é coordenada em conjunto com a Superintendência da capital paulista. 160 agentes participaram dessa fase da operação e cumpriram 40 mandados de busca e apreensão em cidades do Tocantins, Goiás, São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná. O objetivo é colher ainda mais provas contra a organização que comercializa ouro de forma ilegal. Os envolvidos poderão responder por receptação e comércio ilegal de ouro. A gente é lógico que vai ficar acompanhando qualquer nova informação passada pela Polícia Federal, a gente vai trazer para o público de casa. Nos últimos tempos, a gente está noticiando a apreensão de ouro, barras de ouro vindos de via aérea. Teve um avião com grande quantidade de ouro que acabou sendo apreendido perto de São Paulo, perto de Sorocaba, se eu não me engano. Aqui em São José do Rio Preto, a gente já noticiou nas estradas a apreensão de ouro e é isso que a polícia está fazendo. Através de uma apreensão, acaba puxando o fio da meada e acaba caindo nesse comércio ilegal, que muitas vezes é lavagem de dinheiro. A gente vai trazer novos detalhes para vocês de casa. Qualquer momento, a gente continua acompanhando aí, seguindo a Polícia Federal.